Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia! Amém. 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 Nossos olhos estão fitos no Senhor, até que Ele tenha pena de seus santos. Amém. 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 Já é de mais esse desprezo. Estamos fartos do escárnio dos ricaços e do desprezo dos soberbos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Do Senhor que fez o céu e fez a terra. Amém. 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 Sua vontade, predestinou-nos através de Jesus Cristo, a sermos nele os seus filhos adotivos. Para o louvor e para a glória de sua graça, que em seu Filho bem amado nos dão, é nele que nós temos redenção, dos pecados remissão pelo seu sangue. Sua graça transportante e inesgotável, Deus derrama sobre nós com abundância, de saber inteligência nos dotando. E assim Ele nos deu a conhecer o mistério de seu plano e sua vontade, que propuseram em seu querer benevolente, na plenitude dos tempos realizar o designo de em Cristo reunir todas as coisas, as da terra e as do céu. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No seu Filho o Pai nos escolheu Para sermos seus filhos adotivos A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, modesta, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem fingimento. O fruto da justiça é semeado na paz, para aqueles que promovem a paz. No meio da Assembleia Falou palavras sábias No meio da Assembleia Falou palavras sábias Deus o encheu com seu espírito de saber e inteligência Falou palavras sábias Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo No meio da Assembleia Falou palavras sábias Falou palavras sábias Oh Mestre da Verdade Oh Luz da Santa Igreja São boa aventura Cumpridor da lei divina Rogai por nós a Cristo A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou meu espírito em Deus meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Veja agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o poderoso Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bem saciou os salientos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor Fiel ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Amém Ó Mestre da Verdade Ó Luz da Santa Igreja Samba Aventura Cumpridor da Lei Divina Rogai por nós a Cristo Rendamos a devida glória a Cristo Constituído pontífice em favor dos homens Nas suas relações com Deus E lhe peçamos humildemente Senhor, salvai o vosso povo Fizestes resplandecer admiravelmente a vossa igreja Por meio de santos e insígnios pastores Que os cristãos se alegrem sempre com o mesmo esplendor Senhor, salvai o vosso povo Quando os santos pastores Quando os santos pastores vos suplicavam a exemplo de Moisés Perdoastes os pecados do povo Por intercessão deles santificai a vossa igreja mediante a uma contínua purificação Senhor, salvai o vosso povo Tendo-os escolhido entre os seus irmãos Consagrastes vossos santos Enviando sobre eles o vosso Espírito Que o mesmo Espírito Santo inspire aqueles que governam o vosso povo Senhor, salvai o vosso povo Sois vós a herança dos santos pastores Concedei que nenhum daqueles que foram resgatados pelo vosso sangue Fique longe de vós Senhor, salvai o vosso povo Por meio dos pastores da igreja Dais a vida eterna a vossas ovelhas E não permitis que ninguém as arrebate de vossas mãos Salvai os que adormeceram em vós Pelos quais deste a vida Senhor, salvai o vosso povo O Senhor nos comunicou o seu Espírito Com a confiança e a liberdade de filhos Digamos juntos Música A CIDADE NO BRASIL O Senhor nos comunicou o vosso HOLE A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Concedem-nos, Pai Todo-Poderoso, que, celebrando a festa de São Boaventura, aproveitemos Seus preclaros ensinamentos e imitemos Sua ardente caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus.